Oi, priminha! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, a nossa aula de hoje está incrível e eu queria contar muito com a participação de vocês, ok? Quem vai participar junto comigo? Hã? Isso aí, quero só ver, hein? Olha só, se você quiser, você pode me acompanhar usando o seu chocalho, tá bom? Ou então você pode fazer a coreografia junto comigo. E no meio do vídeo vai aparecer uma surpresa. Alguém vai dançar aí junto com vocês. Mas, enquanto isso, você pode fazer a coreografia assim, tá? Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Tá bom? Bom, eu acho que você já sabe essa coreografia. E eu quero ver você fazendo junto comigo. Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é. Cangueijo não é peixe, Cangueijo peixe é Cangueijo só é peixe, mas a gente dá uma É, olha palma, palma, palma Pé, 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 pé Roda, 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 cangueijo peixe é Palma, palma, palma É de poder, roda, roda, roda Cangueijo peixe é Palma, palma, palma É de poder, roda, roda, roda Cangueijo peixe é Cangueijo não é peixe, Cangueijo peixe é Cangueijo só é peixe, mas a gente dá uma É palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 cangueijo peixe é Pé, pé, pé Roda, roda, roda Cangueijo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Cangueijo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Cangueijo peixe é Palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Cangueijo peixe é É um beijo, é um beijo, não é um beijo É um beijo, é um beijo, só é um beijo Se tiver marido, coloca palma, palma, palma Pé, 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 na roda, roda, roda Cada um beijo, beijo, é Peraí, só mais um pouquinho de É Uhul Tchau turminha, até a próxima, beijão